Olá, pessoal! Vamos continuar, então, aqui trabalhando a nossa parte aqui do bico, ó. Eu já trabalhei aqui a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima carreira, certo? Agora, nós vamos dar início aqui no bico. Eu já dei uma adiantadinha aqui pra vocês terem uma base aqui, ó, de como vai ficando. Então, aqui nessa volta aqui, a gente vai trabalhar pontos altos, com a mesma cor de linha, a gente continua. Pula o ponto da base e vem no próximo, ó. Dessa forma aqui que nós vamos trabalhar agora uma correntinha de separação, pula esse próximo e vem nesse próximo ponto aqui. E faz um ponto alto, separa com uma correntinha, pula novamente o espaço. Vem aqui, faz um ponto alto, uma correntinha de separação, pula esse e vem pro próximo. Sempre pulando um ponto da base. Pula aqui o espaço e vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula esse e vem pro próximo. Novamente, a gente faz uma correntinha de separação, pula esse ponto e vem pro próximo aqui e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação novamente, pula o ponto da base e vem no próximo ponto e executa aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação e aonde tem aqui, ó, esse aqui que é os dois pontos altos juntos. Você faz aqui, ó, pula esse e vem no próximo e faz um ponto alto, ó. Uma correntinha de separação vem aqui nesse próximo ponto, você não pula aí. Você vai fazer dois pontos altos aqui, ó, separado por uma correntinha, mas vai ficar um nesse, onde tem os dois pontos altos. Não vai pular nenhum ponto aqui e vai fazer um no próximo, certo? Agora, se você não quiser fazer assim, você também pode fazer assim. Uma correntinha de separação e vem no mesmo pezinho e faz um ponto alto aqui. Se você quiser fazer assim. Eu preferi fazer dessa forma aqui, que eu achei melhor. Faz um ponto aqui, não pula, só faz uma correntinha de separação e no próximo você faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula esse primeiro e vai no segundo ponto e faz outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pula esse e vem nesse próximo. Uma correntinha de separação, pula esse e vem pro próximo. E agora, aqui, novamente, faz uma correntinha de separação. Pula aqui? Não. Faz aqui mesmo, porque é onde a gente está os dois pontos altos, a gente fez no último e aqui. Pra que seu trabalho venha abrir, não fechar, senão ele vai formar um leque, ele vai fechar. Agora sim, você pula, pula esse ponto aqui, ó, e vai pro próximo. Somente quando estiver os dois pontos juntos. Se tiver fechando muito o teu trabalho, você pode trabalhar com uma agulha do número maior. Essa daqui é a agulha 3,5, certo? Você pode trabalhar com a 4, aí, só nessa parte aqui. Porque depois a gente vai trocar de linha e vai trabalhar outra cor, fazendo leque. Pula esse ponto e vem no próximo. Uma correntinha de separação, pula esse e vem no próximo. Note que aqui já está os dois pontos aqui, ó, que foi feito junto. Então, uma correntinha de separação e já faz no próximo ponto, sem pular nenhum ponto da base. E faz outro ponto alto. Pula esse e vai pro próximo. Uma corrente de separação, pula esse daqui e vem aqui no espaço. E dessa forma aqui, pessoal, você vai trabalhar a sua volta toda, aí, pula esse e vem pro próximo. Aí, eu venho explicando pra vocês, explicando pra vocês a parte do bico, como é feito o bico, certo? Uma correntinha de separação, pula esse e vai pro próximo. Algumas pessoas podem já ter terminado o trabalho. Mas tem pessoas que têm dificuldade e assim, por esse motivo, eu vou continuar fazendo, ok? Então, vamos lá, então, terminando essa parte aqui inteirinha, daí eu venho mostrando a parte do bico, ok? Estou aqui agora, pessoal, nessa parte aqui do bico, faz uma correntinha de separação, que eu vou fechar agora. Tem na primeira, segunda, na terceira correntinha do ponto da base e você fecha aqui. Agora, um ponto e vou cortar pra mim trabalhar agora com outra cor de linha, certo, pessoal? Então, agora, você só precisa arrematar a linha. Eu quero convidar todos vocês, pessoal, pra se inscrever no meu blog, aqui embaixo da descrição desse vídeo, está o link do meu blog, eu entro no meu Facebook, Alda Silene Crochê, que vocês vão ver lá, estou sorteando um kit de linha agradecimento aí, aos 10 mil inscritos, em um ano que eu consegui aí no YouTube, com a ajuda de todos vocês que se inscreveram aí. Fico muito feliz, tem muita pessoa comentando, fico muito contente em poder ajudar vocês. E eu gostaria muito de continuar ajudando mais ainda. Por esse motivo, eu estou pedindo pra que vocês visitem o meu blog. Se vocês gostarem, vocês se inscrevem lá, que a minha videoaula vai ser toda direcionada sempre lá no canal, tanto no YouTube, quanto no meu blog, ok, pessoal? Quando você terminar, você dá uma sentadinha assim, ó, dá uma esticadinha, tá tudo certinho, ó, certo? Agora aqui, pessoal, já amarrei a minha linha aqui, pra nós trabalhar essa cor aqui, nós vamos fazer o leque em volta. Pessoal, pra poder participar do meu sorteio do blog, é só você se inscrever no blog. Pra participar do sorteio, é só se inscrever no blog, certo? Então, aqui, ó, pessoal, onde tá essa parte aqui, onde tá os pontos altos aqui, vim aqui no espaço e já fiz, já amarrei a minha linha, certo? Agora aqui, eu vou trabalhar três pontos altos nesse lugar aqui, tá? Deixa eu puxar minha linha aqui mais pro meio. Então, aqui, eu vou trabalhar três pontos altos aqui dentro. Ó, fazendo aqui, dou um ponto, dois, três, duas correntinhas de separação pra formar o leque, volto aqui no mesmo ponto da base e faz mais três pontos altos. Feito aqui, pessoal, os três pontos, separado por duas correntinhas, mais três pontos altos, certo? Formar um lequinho. Laça, pula esse ponto aqui, vem nesse próximo e vai fazer um ponto alto pegado por trás, ó. Vai ficar dessa forma. Laça, pula esse espaço aqui, vai no próximo espaço e, novamente, você vai fazer o ponto leque aqui, ó. Três pontos altos no mesmo ponto da base. Separa por uma, duas correntinhas. No mesmo ponto, nós vamos formar outro ponto leque aqui. Os três pontos altos, aliás, pra formar o leque aqui. Laça, pula o ponto da base e, no próximo, você vai fazer um ponto alto pego por trás. Dessa forma aqui, pessoal, você vai trabalhar a volta toda, certo? Sempre fazendo... Pego por trás, ó. Observa bem como está ficando. Agora, laça, pula o espaço aqui, vai pro próximo e faz, novamente, o leque. Três correntinhas de ponto alto. Uma, duas. E no mesmo ponto da base, você já vai fazer outros três pontos altos. Tá? Laça, pula esse, vem no próximo e faz um ponto alto pego por trás. Nós vamos trabalhar a volta toda dessa mesma forma. Observa bem como ficou. Vamos trabalhar a volta toda, então. Chegando aqui no último ponto, pessoal, vou contar. Um, dois, três. Na terceira correntinha do ponto de base, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora, você vai percorrer aqui, ó. Entre eles. Pra você fazer... Entrar aqui e fazer outro ponto leque, ó. Um, dois, três. E, novamente, nós vamos formar o leque aqui. Só que, agora, nós vamos formar com picô. Certo? Deixa eu puxar a minha linha aqui. Só que, agora, você vai fazer um, dois, três. E vem aqui no pontinho da base e faz o seu picô aqui, ó. Agora, novamente, termina o leque aqui, fazendo os três pontos altos aqui dentro. A única diferença, agora, vai ser o picô, certo? Laça. E, aqui, você faz um ponto alto pego por trás. Laça. Vem aqui dentro, novamente, do leque. E faz, novamente, os três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E faz o picô aqui, ó, no pezinho. Certo? Dessa forma aqui. Você vai trabalhar, agora, a volta toda, dessa forma aqui. Fazendo o ponto leque com picô. Laça. Vem aqui no ponto pego por trás. E faz, novamente, o ponto pego por trás. Muitas pessoas me perguntam qual a linha que eu tô usando. Olha, pessoal. O barbante que eu estou usando, esse aqui, por exemplo, é da Euro Roma. Eu não sou patrocinada no YouTube com linha nenhuma. Eu nunca ganhei uma linha pra mim fazer videoaula. É tudo do meu bolso. Até mesmo a linha que eu tô sorteando no meu blog, não tem patrocínio em alguma linha. Eu comprei com o dinheiro do meu bolso. Certo, pessoal? Então, eu não ganho nada pra fazer videoaula de linha, de material. Nunca ganhei nada. Então, por esse motivo que eu trabalho conforme as minhas encomendas. No YouTube, pra mim, também, não perder muito dinheiro. Porque eu preciso trabalhar mesmo, né? Devido que eu tenho um problema, já tive três vezes depressão e não quero ter mais. Então, o artesanato, pra mim, foi um escape, pois eu não posso tomar remédio, muitos já sabem. Então, é uma terapia pra mim, o crochê. Então, mas eu não ganho linha de ninguém pra mim fazer as videoaula. Então, muitas pedem, às vezes, uma blusa, alguma coisa diferente pra mim fazer. E como eu não tenho encomenda, eu acabo não fazendo, pessoal. Porque não tem saída pra mim. E no momento, agora, como eu não tenho nenhum patrocínio de linha e não ganho nada, não tem como eu ficar fazendo tanta coisa. Às vezes, eu faço mais pro tamanho da minha filha. Pra que dê certinho, que eu possa ajudar. Às vezes, até explico pras pessoas como que faz, mas não dá pra mim fazer tudo. Peço desculpa às pessoas aí, mas também eu gostaria muito que as pessoas ajudassem assim na divulgação do canal também. Compartilhassem. Se cada um de vocês compartilhar no Facebook ou nas suas redes sociais, vai ajudar e muito. Deixa seu comentário também quando terminar o vídeo. Você pode dar um joinha. Isso ajuda na divulgação do meu canal. Eu agradeço a todas as pessoas que têm comentado, colaborado também, ajudando, compartilhando. Então, pessoal, vai seguir essa sequência agora, pela volta toda. Dessa mesma forma, você vai trabalhar pela volta toda, ok? Olha como ele ficou, pessoal. Vou passar a medida dele pra vocês. Olha, pessoal, de largura, esse tapete que a gente fez, ficou com 56 centímetros a 57 de largura. Agora, eu vou medir pra vocês quanto de comprimento ele tem, ó. Pra vocês terem uma base. Tem 73 centímetros de comprimento. Então, ficou bem grande, não é um tapete pequeno. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo nessa videoaula. Até a próxima, pessoal. Quem gostou, dá um joinha. Comenta aí nos comentários que depois eu dou uma olhada, tá? Até a próxima videoaula. E um beijo a todos os amigos aí que sempre estão curtindo o nosso trabalho.